Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas pessoal para Juliette e Rodolfo para ver aí as energias do momento deles, né? Faz um tempinho aí que eu não faço tiragem, o pessoal sempre me pede aqui. Então vamos ver aqui como anda, né? As energias para Rodolfo e Juliette no setor profissional pessoal no geral. Vamos lá então, Juliette e Rodolfo, as energias do momento, setor profissional, pessoal, Rodolfo e Juliette. Vamos lá. Bom pessoal, então aqui para Juliette e Rodolfo na primeira linha me abrem com a carta da Foice que demonstra um corte. Alguma questão aí relacionada ao ramo familiar para os dois. Alguma questão bem forte que o Cavaleiro trará rapidamente. Envolve talvez a questão de união, relacionamento também, a carta da Aliança mostra isso. Distanciamento talvez, isso vai trazer uma questão de distanciamento entre os dois, né? Por uma questão bem pessoal aqui. A carta da casa, né? Mostra essa questão. A carta da âncora, como eu falei, um grande corte. Então no centro da tiragem o Cavaleiro trazendo essas questões aí, essas novidades, digamos assim, né? Sobre o relacionamento pessoal de uma maneira muito rápida. Somente um grande corte, né? Nessa questão. E um distanciamento ao mesmo tempo de algumas pessoas. Talvez por questão aí profissional. Rodolfo e Juliette tem um distanciamento, né? Nesse relacionamento, mesmo sendo profissional, de amizade, eles terão um distanciamento. Mostra muito forte aqui na carta da Foice e na carta da Montanha. Exatamente a última carta e a primeira carta que envolve, né? Essa questão de relacionamento. tá bom pessoal? Então vamos tirar agora a segunda linha para Rodolfo e Juliette. Vamos lá. Segunda linha Rodolfo e Juliette. Setor profissional, pessoal, no geral. As energias no momento para Rodolfo e Juliette. Rodolfo e Juliette. Profissional, pessoal, no geral. Como estão, né? As energias no momento para Rodolfo e Juliette. Rodolfo e Juliette, vamos lá. Pessoal, profissional. Bom pessoal, então aqui na segunda linha para Rodolfo e Juliette. a segunda linha já me mostra um controle muito grande aí por parte da Juliette. A carta da mulher aí nas duas versões, né? Traz essas questões intuitividade muito forte, sabendo escolher algumas questões, sabendo plantar coisas para colher mais para frente. A carta do Jardim mostra isso. Sobre o relacionamento, inclusive, né? Ela vai ter novos ideais, digamos assim. Ela vai ter novos projetos aí para o ramo amoroso. A Juliette está realmente com essa boa intuição, com esse sentimento aí de querer trazer coisas positivas no lado sentimental para o futuro aí. Então mostra bem positivamente aqui um controle muito forte, a intuitividade da Juliette, plantando coisas aí para o futuro. Talvez seja uma questão do passado. A carta dos passos mostra isso. Alguém do passado aí que ela vai realmente, digamos assim, estabelecer aí um objetivo e querer sim ter resultados favoráveis sobre a questão amorosa aí mais para frente, como mostra a carta do Jardim. Então a segunda linha aqui mostra realmente essa questão da Juliette querendo plantar novas condições, novas expectativas, né? Para o setor amoroso aqui, alguém do passado como me abre aqui a carta dos pássaros, tá bom, pessoal? Vamos tirar a terceira e última linha então para Juliette Rodolfo. As energias do momento, setor profissional, pessoal. Vamos ver. Juliette Rodolfo, profissional, pessoal. As energias do momento. Vamos lá. Juliette e Rodolfo, energias do momento, profissional, pessoal. Bom, pessoal. Então aqui na terceira e última linha para Rodolfo e Juliette me abrem com a carta da âncora, que demonstra bastante estabilidade. Está muito fixo aqui essa questão, né? Bastante firmeza em algumas decisões aí para o lado profissional, tanto para a Juliette quanto para o Rodolfo. A carta do livro mostra questões de contraste de trabalho, coisas renovadas aí. Somente a carta do chicote é que traz um pouco de discussões internas, externas, talvez aí, gerando algumas brigas, algumas discussões aí que possam, de uma certa forma, atrapalhar um pouco aí em algum momento na vida profissional de Rodolfo e Juliette. Talvez com outras pessoas, né? Alguma desavença, talvez aí, muito forte, porque a carta do chicote está no centro dessa terceira e última linha. A carta da torre. Vindo algumas coisas não dando certo, talvez algumas expectativas não vindo da maneira que eles esperavam. Mas nada que possa trazer dificuldade para eles ou prejuízo no lado financeiro e pessoal também. Me fecho com a carta do Poquê de Flores, que mostra exatamente essa questão de felicidade, retorno, coisas positivas aí, né? Que eles trarão, né? Bastante positividade e felicidade para a vida profissional de Rodolfo e Juliette. Então, na primeira linha mostra. Já me abro com um grande corte aqui. Alguma coisa a nível pessoal, familiar. Possa ser tanto para a Rodolfo quanto para a Juliette. Também mostra aqui exatamente. Mas o Cavaleiro trará muito rapidamente essa questão. Alguma questão de aliança, talvez aí profissional também. Possa ser com o Rodolfo, possa ser com a Juliette. Mas não me identifica aqui com cartas, com clareza, se seria para o Rodolfo alguma questão de união. Dentro de uma questão bem profissional, talvez. Ou mais pessoal, mostra a carta da casa aqui. Mas terá um corte aí nessa questão de aliança, tá? Bom pessoal, então essa foi a tiragem de cartas para Rodolfo e Juliette, né? No setor profissional, pessoal, no geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like aqui. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Que eu agradeço muito até aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho